é gungame, gungame é gungame que vida, é nóis pera ai cara vamos conversar então vamos conversar vamos conversar vem cá vamos conversar de verdade o que? da pra correr rápido? não falta ah o cara mano eu vou fazer um parkour aqui tem um cara aqui mano e ele não ele não é do nosso time ah ele vai matar ah não essas metas aqui não dá nossa batata você morreu na picareta ah não pera ai o carro é muito rápido caralho eu peguei uma arma tem uma diferente aqui ó dá pra pegar umas armas super nível parece o que é isso? ai 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 tem uns bagulho brilhoso em cima das casas que dá pra pegar ah que massa o que é isso? o que é isso? o que é isso? é o pau nossa matei outro caralho matei o Bertinho que cego e o cego man que boy quem foi Zé Costinho? o Robertinho quem foi Zé Costinho? o Robertinho pega pega não vai pegar não só só pegou na pistola eu peguei por fora nossa que cego eu sou segura a vida hein nossa minha arma mano pensava que tinha recarregado que isso hein ah cara qual foi o cara papakinho pode fazer gogó o Robertinho eu só to aqui de boa em cima do busão o que é isso? 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 eu não consigo te matar nossa essa arma aqui é muito ruim ai vou tirar nas costas o que é isso? o que é isso? eu peguei a arma de ADN oi aqui a moto do a moto do da pra não ter a cor de rosa o que é isso? o que é isso? o que é mesmo? ele terminou por escola ai que um aqui é um eu seguro mesmo fãs pegue a arma roubada você vai tomar vai tomar vai Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui Que isso? Que porra Então você vai levar agora Papakio, seu papakio, seu safado Toma Ele valeu Eu vou pensar que ele ia ser atropelado também Eu também vou fazer Faz um gol agora no meu cano Opa Ai cara, por que você fez isso comigo? Porque você não sabe que alugar Boa, Robertinho Robertinho, você tá marcado, cara Que isso? Que isso, Robertinho Você tá onde, Robertinho? Eu acho que eu... Corre Olha Olha, ora, ora, ora Nossa, batalha O cara, vamos, caramba Eu vou pegar a grande grande Eu peguei a Thaís Faro Eu peguei a Thaís Faro Eu peguei a Thaís Faro Eu soltei a Thaís Faro Ele não Segura o dedo Oh Mas você segurou o dedo Você não ia segurar o dedo, não, né? Você não ia segurar o dedo, não, né? Você não ia segurar o dedo, não, né? Todo mundo que pega a sua metralhadora, segura o dedo Ah não, eu peguei o barretão Peguei o barretão Caralho Não Segurou o dedo, hein, Robertinho Segurou o dedo, cara Ai, tá Scarles, cara, tá Scarles Eu não sei carregar, carregar Tá Scarles Você não sabe de Scarles, cara Tô sabendo que eu tô batendo na mora com a Scarles Não, na mora que eu tô Scarles Com a Scarles Com a Scarles Se você pegar, você morre É Para de atirar em mim, caralho Eu tô tentando me matar um Ah, velho, vai tomar no Eu morro, né Eu morro Não, você vai ver Você vai ver, ratinho Eu acertei a flecha, né, mas não encontrou o dedo Porque ele matou Você vai ver, seu ratinho Eu tô com a Eu tô com a Eu tô com a Eu tô com a Chicago do Midas Eu tô com a Chicago do Midas Ah, velho Meu Deus, que daninho Você pode fazer gogó Ah Piada, velho Cara, eu ainda errei quase todos os tiros É Que danos Que danos Que danos Não, 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 não! Tira em mim! Espera porra! Ai meu! Que ódio! Não! Eu vou matar até a moça da costa do caramba! Agora eu fico dando como a Sniper, velho! Peguei! Que Sniper! Que Sniper! Que Sniper! Que Sniper! Que Sniper! Corre! Peguei! Opa garoto! Toma! Eu também tinha que lutar! Gogo! Ah! Olha o vermelho! Ah! Olha o vermelho! Ah! Caraca! Eu não acerto a gente, ele acerta a cuba! Eu te persegui, Matheus! Eu te persegui, Matheus! Que isso, cara! O carro surgiu na minha frente! Peguei a arma que eu nunca vi do jogo! Como assim? Tá doido de mim? Nossa, mas fez uma... Tá pouquinho! Olha o segurador de dedo! Olha ele que segurou o dedo caramba, velho! Puta que pariu!